O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Guilherme Maluf e também o seu vice-presidente, deputado estadual Eduardo Botelho, eles estiveram no período da tarde desta quarta-feira visitando a nova prefeita da cidade industrial, a prefeita Lucimar Campos. Os deputados Guilherme e Botelho vieram ouvir as demandas do município para levar aos demais deputados e apresentar as ações da Assembleia Legislativa para Várzea Grande. Nosso foco sempre foi desde que nós começamos aqui a administrar a saúde, que já estamos tendo um apoio do governo do estado e como também de algumas realizações no trato do desenvolvimento e progresso. Estamos pensando, né Guilherme, também em ver com a Assembleia alguns trabalhos frente a empresas, a esse desenvolvimento que nós precisamos buscar e trazer à nossa cidade. Não podemos mais deixar Várzea Grande como está. E é isso que nós estamos nos empenhando através desses apoios, dessas amizades que realmente eles querem fazer o melhor para a nossa cidade. Eu já pedi uma agenda de trabalho com a nossa prefeita para discutir assuntos de segurança pública, a utilização da guarda, eu tenho algumas ideias que já trabalhei com essas ideias aqui enquanto comandante, eu quero apresentar para que ela possa analisar, achando viável, quero crer que poderemos implementar e com toda certeza reduziremos os índices de crime e violência aqui da cidade, com pequenas e mais significativas mudanças na atuação da guarda municipal em parceria com a polícia militar e os conselhos de segurança, além do grupo de gestão integrada que nós temos aqui atuante. Este foi o primeiro encontro do presidente do Poder Legislativo e também do vice com a prefeita Lucimar Sacre de Campos. Nós já começamos esse trabalho com aquela reunião que nós fizemos aqui na Várzea Grande com o governador que estava todos os deputados. Nós convocamos os deputados para fazer um trabalho apartidário. Para sem mesquinheza política nós trabalhávamos por Várzea Grande. E nós já começamos esse trabalho e tem muitas ações aí que vai vir por aí que nós vamos fazer. Eu já estive hoje com o secretário da especial, Gustavo, ele já estava me dizendo do funcionamento da UPA aqui que já estão trabalhando junto com a prefeitura. A questão do tapa-buraco que é muito grave na cidade, que parece que a malha viária está totalmente destruída. Então já vai ser feito um trabalho. Há um entendimento que existe uma gestão mais promissora e mais séria aqui no município agora e isso vai favorecer muito o trabalho. Nosso intuito principal é poder colaborar com a gestão da prefeita Lucimar. Em todos os aspectos possíveis. Sabemos que as prioridades da gestão dela é a questão da saúde, é a questão da educação. Mas como ela mesmo disse, Várzea Grande precisa resgatar sua autoestima, precisa trazer para cá investimentos e a Assembleia vai procurar fazer as articulações necessárias junto ao governador do estado para que traga esses benefícios para Várzea Grande. Por exemplo, nós aqui defendemos que o parque tecnológico seja feito aqui na cidade de Várzea Grande. Vamos desenvolver alguns trabalhos para isso. Entendemos que é muito necessário que isso seja feito aqui na Várzea Grande. Então a pedido da prefeita nós vamos levar essa interlocução ao governador, a toda a Assembleia Legislativa, no intuito de chegarmos aí a esse êxito. Mas além disso, muitas outras ações nós queremos estar trazendo para Várzea Grande. Entendemos que a prefeita vai passar sim por algumas dificuldades e só vão superar essas dificuldades se realmente criarmos aí uma união, uma força para que Várzea Grande retorne ao desenvolvimento, aos trilhos do desenvolvimento, Lucimar. Dentro da nossa administração nós queremos sim fazer alguns projetos e vamos realizá-los, se Deus quiser, com o apoio da Assembleia de estar aqui junto conosco trazendo os benefícios.